Vai Lá Vai Lá Essa garota é muito avançada Olha Lá Eu não disse Ela parece um brasileiro Também vou Atacar Marinha pouca Meu pirão primeiro Vai Lá 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 Essa garota é muito avançada Vai Lá Vai Lá Vai Lá Vai Lá Vai Lá Vai Lá Essa garota é muito avançada Olha Lá Eu não disse Ela parece um brasileiro Também vou Também vou Atacar Marinha pouca Meu pirão primeiro Viver Viver Vai Lá Eu não disse Ela parece um brasileiro Também vou Atacar Varia toda o seu pirão primeiro Vai, vai lá Vai que ela topa a parada Vai, vai lá Essa garota é muito avançada Vai, vai lá Vai que ela topa a parada Vai, vai lá Essa garota é muito avançada Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá